Muitas vezes subimos a esta rua os dois a contar o dinheiro que não tínhamos para tentar comprar as guitarras que não íamos comprar. Lá em cima numa loja que desapareceu com o fogo custódio que abriu a superar. Havia aqui outra embaixo atrás, a Santos e o Beirão. Era tudo tão caro que era uma chatice. Mas havíamos razão, porque teimosos nós éramos e por isso tão teimosos fomos que um dia, na Torre da Marinha, num ensaio, dentro de uma capela com vitrais, o Renato desencantou este riff de guitarra de história da música deste país. Muitas vezes subimos a esta rua. 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 E aí 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 E aí